Música Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O assunto de hoje são os quilombolas, os indígenas e os extrativistas. De olho na construção do novo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Ministério do Desenvolvimento Agrário debateu aqui em Brasília com as comunidades tradicionais rurais as experiências e as dificuldades dos quilombolas, indígenas e extrativistas. Quem vai explicar o que esse novo Programa, o Pronater, representa para essas comunidades e esses povos é o diretor de Povos Tradicionais do MDA, Edmilton Serqueira. Muito obrigada pela presença. Obrigado, prazer todo meu. Esse contato direto com esses povos e as comunidades tradicionais rurais significa o que? Que vêm novas políticas públicas nesse setor daqui pra frente? Exato. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele já tem implementado uma série de políticas voltado para esse segmento. Povos de comunidades tradicionais, como povos indígenas, comunidades quilombolas e populações extrativistas. Tudo isso foi discutido em três seminários, né? Como foram esses seminários? Exato. Esses três seminários, eles se enquadram dentro do processo de construção da primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que acontecerá aqui em Brasília no período de 23 a 26 de abril, onde a expectativa é de contarmos com cerca de 800 participantes oriundos de todos os estados da federação. E na construção da conferência, aconteceram conferências municipais, territoriais, estaduais e também eventos temáticos. Dentre os eventos temáticos que foram realizados, tivemos o primeiro Seminário Nacional de Ate para Populações Extrativistas, Seminário para Comunidades Quilombolas e Seminário para Povos Indígenas, onde tivemos representações de todos os estados da federação contribuindo com esse debate. Os seminários foram em dias separados, onde cada povo pôde debater, discutir a especificidade da política de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Isso é fundamental para que o governo possa traçar políticas com o foco exatamente naquilo que cada necessidade, cada povo precisa. Exato, porque nós temos a Lei 12.188, que cria a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e o Programa Nacional também. E é um público que historicamente vem demandando do Ministério uma atenção toda especial. Tem o público da Reforma Agrária, que é assistido pela assistência técnica, tem a agricultura familiar, certos agricultores, as agricultoras familiares, que também recebem esse tipo de serviço, de forma que extrativistas, quilombolas e indígenas também demandam esse tipo de serviço por parte do governo e queriam um espaço específico deles para debater a política a partir das suas especificidades. Agora, com relação aos desafios, hoje já existem 14 redes temáticas que abordam diversos segmentos, entre eles o de agroecologia, turismo rural, populações indígenas e mulheres rurais. Esses que atendem as populações indígenas e as mulheres rurais, eles vão poder, de alguma maneira, ajudar os quilombolas, os extrativistas e os indígenas também? De que maneira? A ideia da criação dessas redes temáticas é exatamente fortalecer o serviço de assistência técnica e extensão rural para esses segmentos, como você acabou de citar, entre eles, mulheres e indígenas, onde você consegue discutir a política específica, você consegue buscar ampliação de recursos, você consegue trabalhar o processo de qualificação desses técnicos, de qualificação das propostas. Então, as redes, ele cumpre esse papel. O aumento da produção, a melhora no processo de escoamento da produção, de comercialização. Então, tem sido experiências bastante exitosas. E, no mês de março, com a realização desses seminários, foi aprovada a criação de mais duas redes. Então, você citou 14, mas em breve teremos 16, porque no seminário de atestas ativistas foi aprovada a criação da rede de atestas ativistas e no dos quilombolas a mesma coisa. Então, foi aprovado pelos dois segmentos específicos e o próximo passo é estruturar essas redes. Então, em breve teremos não mais 14, mas 16 redes. Agora, nós estamos falando aqui sobre quilombolas, atestas ativistas, indígenas. O conceito de indígenas é mais fácil para as pessoas, de uma maneira geral. Agora, quem são os quilombolas? Quem são os atestas ativistas? Vamos explicar isso de uma maneira para as pessoas entenderem. Nós temos no Brasil vários povos e comunidades tradicionais. Temos povos indígenas, temos comunidades quilombolas, populações extrativistas, temos ribeirinho, temos comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, para ficar em algumas. E a questão que você perguntou das comunidades quilombolas, nós temos o processo de construção do Brasil, que parte da nossa história se deu com a construção por parte dos negros trazidos da África e escravizados aqui no Brasil. E existiram as formações de quilombos. Como forma de resistência à escravidão, o povo negro criava suas alternativas. E uma delas era a constituição de quilombos, espaços de liberdade, de convivência, de manifestação cultural, de produção. Então, esses quilombos são forças vivas da sociedade e que teve amparo na Constituição de 88, através do artigo 68, que garante a titulação dessas comunidades. Agora, são várias comunidades que já foram beneficiadas e estão sendo beneficiadas com esses projetos todos. Agora, os projetos vão ser aperfeiçoados. É esse o diferencial, né? Exatamente, ou seja, é melhorar e ampliar o serviço de assistência técnica e extensão rural para comunidades quilombolas, povos indígenas e ampliar esse serviço para outros segmentos, como populações extrativistas, por exemplo. Então, esse é o grande desafio. A manutenção com qualificação do que vem sendo feito e a ampliação para outros segmentos. E esses seminários, com certeza, pelas discussões que foram travadas, pelas propostas que foram encaminhadas a partir desse seminário, nós teremos material suficiente, vamos assim dizer, para a formulação da política. E quais foram as principais propostas? Primeiro, a especificidade dessas comunidades, que elas sempre colocam. Existe a agricultura familiar, existe o público da reforma agrária, mas eles têm especificidades étnico-culturais que precisam ser levadas em conta. Para a execução do serviço de assistência técnica e extensão rural, isso se dá via chamada pública. Então, que essas chamadas, elas consigam levar em conta as especificidades desses povos. Então, é uma das grandes reivindicações dele. Cada um tem sua especificidade, tem a sua oralidade, tem a sua tradição cultural, tem a sua relação com a terra, a relação com a natureza. Então, não dá para pensar uma chamada que sirva para todo mundo. Cada povo tem sua especificidade e, na medida que o governo busca desenvolver um tipo de trabalho que pode ser para aumento da produção, pode ser para preservação ambiental, etc., isso precisa ser levado em consideração. Então, é o que eles mais questionam, é o que eles mais cobram. Fazendo com que os governos estaduais possam direcionar essas diretrizes, não é isso? Exatamente. E, inclusive, a competência, vamos assim dizer, de executar os serviços de até, não é apenas do governo federal. Os governos estaduais também têm responsabilidade nesse contexto, porque são milhões de famílias que precisam ser atendidas com esse tipo de serviço. Então, é preciso que não só o governo federal, mas também os governos estaduais façam a sua parte, tanto utilizando recursos federais, como alocando recursos próprios, como ampliando as suas estruturas locais. As empresas de assistência técnica e extensão rural dos estados, as EMATES, precisam estar cada vez mais aparelhadas, qualificadas, para estar cumprindo esse papel. E não é só competência também dos governos estaduais, o trabalho de levar o serviço de assistência técnica. Também a sociedade civil, ela pode cumprir esse papel através de suas organizações. Inclusive, até o sentido de cidadania desses povos e dessas comunidades vai ser diferenciado a partir desses serviços que eles recebem, né? Com certeza, com certeza. Nós temos experiências bastante exitosas, bastante exitosas, onde o trabalho tem sido feito com muita qualidade, muita qualidade, onde as comunidades, elas têm sido atendidas a partir de suas demandas, de suas reivindicações, dos seus anseios. Temos processo mesmo de aumento de produção, de construção de infraestrutura, processos de comercialização altamente avançados. Então, o que a gente busca é transformar essas experiências em um processo amplo que atinja todo o Brasil, todas essas comunidades. Gerando emprego e renda. Gerando emprego e renda. Agora, sem dúvida, o governo está investindo no fortalecimento dessas comunidades e desses povos. Isso vai gerar o que em termos de política pública para o ano que vem? Existe uma previsão? Com certeza. O governo federal, ele tem ampliado, certo? Os recursos destinados à assistência técnica e extensão rural. Tem ampliado o número de projetos. tem contribuído para que haja uma qualificação melhor nos estados, estruturando, inclusive, as empresas que lidam diretamente com esse processo de assistência técnica para que o trabalho seja qualificado. Nós estamos, no ano passado, em junho, a presidenta Dilma lançou o plano Brasil Sem Miséria, que busca erradicar a pobreza extrema no nosso Brasil, na medida que ainda temos cerca de 16 milhões de pessoas vivendo abaixo da faixa considerável, minimamente. Então, dentro do plano Brasil Sem Miséria, está previsto, entre as ações, o programa de fomento ao desenvolvimento rural sustentável, certo? E esse programa de fomento, ele será executado a partir do serviço de ATÉ. Então, são algumas chamadas que estão sendo executadas, outras que estão sendo lançadas e outras que virão. ATÉ, que significa? Assistência técnica e extensão rural. Então, o plano Brasil Sem Miséria, um dos vetores para erradicação da pobreza extrema, é exatamente o aumento da produção, a capacitação, a qualificação dos agricultores, das agricultoras, dos povos e comunidades tradicionais, para que produzindo, produzam com qualidade, com quantidade, num primeiro momento possam ficar com uma parte dessa produção para a sua segurança alimentar e nutricional e num outro momento possam estar comercializando o excedente, para que, como você falou, possa estar gerando renda e garantindo vida digna para essas comunidades. Ok, muito obrigada pela entrevista e pela sua presença aqui. Eu é que agradeço e estamos à disposição para qualquer momento de eu voltar aqui para dar continuidade a esse debate muito satisfatório. Obrigada. Mais informações no www.mda.gov.br. Para rever essa entrevista ou outra do programa, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e eu espero você no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto